A gasolina tá cara, todo dia tem aumento Tá quase sete reais, desse jeito não aguento Já gastei tudo quietinha, vou vender o meu fusquinha E vou andar só de jumento Se eu vou lá no mercado, compra alho e pimentão Óleo, arroz e açúcar, desodorante e sabão Mas o dinheiro tá pouco, só leva um quilo de osso Pra misturar com feijão Quando a gasolina aumenta, o gás aumenta também O valor da cesta básica, tá cara virado o trem Eita que negócio chato, e no final quem paga o pato é o cidadão de bem O Brasil produz o álcool, o diesel e a gasolina Não entendo porque os preços sempre estão lá em cima Não quero ser desonesto, deixo aqui o meu protesto citado aqui nesta linha A todos os meus irmãos, faço agora o meu apelo Não vamos entrar em pânico, nem tão pouco em des...